Olá a todos, sou Edson Amaral, falo em nome do Grupo STV Segurança, da unidade Cachoeirinha. Aproveitamos para parabenizar o município e convidamos a você para conhecer os nossos serviços. O Grupo STV atua no ramo de segurança há 45 anos, sempre integrando tecnologias e inovando na proteção da vida e do patrimônio de milhares de clientes, do sul ao sudeste do Brasil. O Grupo STV atua no ramo de segurança há 45 anos.